Caiu ele até no chão, caí, riei que ele sangrava, um cidadão voçou Era um sacerdote, fingiu que não viu Estava com pressa, tinha prioridade, mas faltava amor, essa é a verdade No mesmo lugar vai passar um levita, quem sabe uma canção pra Deus ele cantou Dizendo eu te amo, acima de tudo, mas como a si mesmo, o próximo ele não amou Fiz a mesma coisa que o sol chamou-te, não tinha remédio pra sarar a dor Com as mãos vazias, ele prosseguiu e alguém caído pelo chão continuou Escute E no mesmo lugar o bom samaritano vem, não sei o nome da sua religião Não sei como ele cantava, se muito melhorava, eu só sei que o culpado estava às suas mãos Dentro dele havia muita compaixão, quebrando o protocolo se aproximou Do homem ferido, ele foi até o chão Sinta ele aí, trocar as suas mãos Teu amor, a gente curou suas feridas, estampou teu sangue e te levantou Fez da sua vida a exência dele O bom samaritano de você cuidou Ele não olhou pra sua aparência Nenhum que você tinha para oferecer Não importa se existe alguém, neste momento caído O bom samaritano vai aparecer Você é no espelho, que aflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não voltou Caio o bastante, Deus reconheceu o seu valor Você é precioso, mas olha o pior, olha o puro de um fim Se você desistir, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Você é no espelho, que aflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não voltou Já é o bastante, Deus reconheceu o seu valor Você é precioso, mais raro que o ouro puro